O mangá hoje se tornou uma arte muito grande, porque ela tem uma característica própria. Nós fazemos o desenho do mangá com um traço muito resumido, uma parte que fugiu um pouco da arte acadêmica, ou seja, são desenhos feitos com um resumo de linhas, mas com anatomia bem marcada. Então isso caracteriza a diferença do mangá, tanto da parte de rosto como a parte de vestimenta e a parte de corpo. Então o mangá resume muitas linhas e usa outros recursos para compensar esse resumo de linhas, mas mesmo assim é uma arte altamente versátil e com resultado extraordinário. Realmente o mangá entrou, veio para o Brasil, assumiu uma geração, pegou as crianças na faixa de 6 anos, 7 anos e 8. Hoje são esses adolescentes aí que gostam e daí vieram outros heróis para o Brasil. Aí começaram a chegar a saga Dragon Ball, aí chegou Naruto, Samurai X, Sailor Moon e outros personagens que também não são tão conhecidos aqui no nosso ocidente. A oficina de mangá faz parte da programação do curto-circuito feita pelo Sesc nessas férias, pensado prioritariamente no público adolescente, mas também aberto ao público em geral. Música Música Música